Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o Shadowrun 2ª edição. Shadowrun tem um jeito de criar personagem que é muito interessante, então vamos lá, vamos começar. Uma coisa que o Shadowrun já de cara tem, que é bem bacana, é que ele tem os chamados arquéticos. São personagens prontos, já estão tudo prontos aqui, já tem tudo, já tem atributo, habilidade, equipamento, dinheiro que sobrou. E você ainda pode escolher, se você for um jogador novo, ou que simplesmente quer começar rápido, ou pegar um personagem na hora ali com um grupo, qual é a especialidade do personagem? Se alguns detalhezinhos ainda dá pra escolher, isso vale especialmente pros magos. Uma coisa que eu acho bem bacana é que só de você ver esses personagens aqui, você já tem uma ideia de que mundo é esse, como é que é o visual desse mundo aí que você tá jogando, etc. Mas se você for criar seu próprio personagem, o Shadowrun tem um método que não é comum nos jogos de hoje em dia. Eu acho isso bacana de apresentar, porque quem não conhece, pode até pra quando tá criando o próprio sistema, pensar, nossa, eu vou de repente pensar isso aqui. No Shadowrun, quando você vai criar o teu personagem, você vai ter cinco prioridades, de A a E, né, qual é o mais importante pra você, o menos importante, e você vai distribuir isso em cinco categorias. Raça, magia, atributos, habilidades e os seus recursos, ou seja, a grana. Detalhe que olha a diferença aqui, pessoal, a gente tá falando de um milhão de Yen's pra 500 de Yen's, né? De qualquer forma, quando você começa o personagem, você vai decidir, não, o meu personagem eu quero que ele possa usar magia. Então se ele vai usar magia, você vai decidir, ele vai ser um cara que tem magia como um suporte pro personagem dele, semelhante, por exemplo, em Dungeons & Dragons ou outros sistemas ao que seria um Ranger, um Paladino, de magia é uma característica secundária, ou até um monge, que é bem secundária mesmo, ou vai ser, meu, mago pra valer mesmo, puro. Então quanto mais alta a prioridade, mais esse teu personagem vai ter a magia poderosíssima. Aí você já vai decidir esse primeiro fator. Segundo, você vai decidir se você quer, por exemplo, ah, eu quero que o meu personagem não seja humano. Se ele não puder ser humano, você vai ter que de cara botar a prioridade A. Eles dão uma opção, uma regra opcional, de colocar pra prioridade B ser o suficiente pra você já não ser humano. E deixar com isso ter um pouco mais de não humanos no jogo. Eu diria que hoje em dia, e provavelmente, se não me engano, na quarta edição é até assim, e na sexta, que é a atual, eles já deixaram isso normal, né, de meta-humano. Todo mundo, ninguém quer ser humano nunca, né, em jogo hoje em dia. Uma coisa que eu acho fera é que você tem que escolher, quando você escolhe esse tipo de prioridade, é que você fala, pô, meu personagem vai ser podre de rico. Isso quer dizer, no caso do Shadowrun, que eu posso gastar esse recurso tendo contatos, tendo aliados, tendo talvez até os meus Robins lá, anda uma de Batman, e eu tenho um bando de capanga que trabalha comigo, que eu posso levar nas aventuras. Agora, pra compensar, meus atributos não são aquela coisa do outro mundo. Eu sou um Mauricinho, que nunca estudou, nem quis gastar nada, então as minhas habilidades eu não preciso. Por quê? Porque eu tenho agente que faz isso pra mim, sagou? Agora eu quero ter bem, bom de magia. Sou um mago mimado. Então, esse é um exemplo que você poderia fazer seu personagem. Por outro lado, você pode fazer ao contrário. Não, eu quero ser... O meu personagem vai ser um troll, que nunca viu magia, ou seja, magia vai ser zero aqui. Agora, minhas habilidades são no topo. Eu tentei aprender de tudo pra sobreviver nessa vida, porque eu sou pobre pra caramba. Então você vai botar o E aqui. Aí, olha aí que interessante, dá pra fazer um personagem muito variado. Essa grana que você recebe maravilhosa aqui, ela é uma grana que você tem que gastar de cara já. Você vai escolher como o teu personagem vive, qual é a qualidade de vida que ele tem. Vai comprar os equipamentos, né? Vai comprar coisa como, tipo, colocar área cibernética aí, braço, biônico, o que quer que seja. Vai comprar seus aliados, ó, que aliados, por exemplo, você quer ter uma gangue, que uma gangue custa tanto. Um seguidor, que é alguém que se mata por você até, custa 200 mil. Então, teoricamente, você pode pegar um milhão, gastar 200 mil equipamento e com o resto você fala que você é um cultista, que tem quatro seguidores fanáticos por ti. Tu já começa o jogo com esse pessoal aí, tem que cuidar deles. Mas tu tem. Então, são opções que criam personagens muito variados. Porque até a questão de ser pobre ou rico, começar do nada, ser muito bom no que faz ou não, já isso é aberto pra você também. E é bem raro isso ser feito nos jogos mais modernos, né? Como a gente pode ver, isso gera, no caso do Shadowrun, né? Olha aqui, 2053. Uma variedade de personagens que eles até colocam aqui, umas imagens bem bonitas. Enorme. Você tem de tudo quanto é gente, de tudo quanto é cultura. Aqui temos um troll artista, renomado. Olha aí. Porque no Shadowrun o mundo é muito, muito, muito louco. Pra fechar, se você acha interessante como é criar personagens assim, vai dar uma olhada no nosso vídeo sobre habilidades e peris, que isso a gente mostra qual é essa diferenciação pra quando a gente tá criando o nosso sistema em outros contextos.